Imagine um universo paralelo ao nosso, repleto de forças, energias e talvez até entidades que nossos olhos não podem ver. Hoje, vamos explorar os limites entre a ciência e o mistério, mergulhando no mundo invisível, desde partículas quânticas até dimensões espirituais que desafiam nossa compreensão. Será que a realidade é muito mais complexa do que imaginamos? Junte-se a mim nessa jornada. Nos anos 30, a astrônoma Vera Rubin fez uma descoberta chocante. As galáxias giravam tão rápido que deveriam se despedaçar, mas algo invisível as mantinha unidas. Esse algo foi chamado de matéria escura. Hoje, sabemos que ela forma uma rede invisível que sustenta o cosmos, representando 27% de toda a massa e energia do universo. Mas como estudar algo que não emite luz? Cientistas usam efeitos gravitacionais, como a lente gravitacional, onde a matéria escura distorce a luz de estrelas distantes. É como ver o invisível através de suas pegadas no espaço. Em 2015, um feito histórico. O Observatório LIGO detectou ondas gravitacionais, vibrações no tecido do espaço-tempo previstas por Einstein em 1915. Essas ondas são criadas por eventos catastróficos, como a fusão de buracos negros. Mas como capturamos algo tão efêmero? Instrumentos com lasers precisos medem mudanças menores que um átomo. Essas ondas invisíveis não só confirmam a relatividade, mas também nos dão um novo sentido para enxergar o universo. Mas não é só no espaço que o invisível reina. No século XIII, Antony van Leeuwenhoek usou um microscópio caseiro e descobriu um mundo microscópico, bactérias, vírus e organismos que moldam nossa saúde e ecossistemas. Hoje sabemos que há trilhões de micróbios em nosso corpo, formando um microbioma essencial para a digestão, imunidade e até o humor. Eles são invisíveis, mas sem eles, a vida como conhecemos não existiria. Outro gigante invisível são os campos eletromagnéticos. Eles envolvem a Terra, protegem-nos da radiação solar e são a base de toda a tecnologia moderna. Seu celular, o Wi-Fi, até seu forno de micro-ondas dependem deles. No século XIV, James Clerk Maxwell unificou eletricidade e magnetismo em equações elegantes, revelando que luz, rádio e raios-x são formas diferentes dessa mesma força invisível. É a prova de que mesmo sem ver, podemos dominar o invisível. Em 2012, o CERN anunciou a descoberta do bóson de Higgs, a partícula de Deus. Mas o verdadeiro herói é o campo de Higgs, um oceano invisível que preenche o universo e dá massa a todas as partículas. Sem ele, átomos não existiriam e as estrelas jamais brilhariam. Essa descoberta nos lembra. O invisível não é apenas real, mas fundamental. Ele escreve as regras da realidade enquanto nós buscamos decifrá-las. A ciência sempre avançou questionando o invisível. No passado, germes e átomos eram considerados fantasias, até que microscópios e experimentos os revelaram. Mas hoje, o debate continua. Como estudar algo que, por definição, não podemos detectar diretamente? Muitos cientistas argumentam que, sem evidências mensuráveis, teorias sobre o invisível são apenas especulação. Afinal, a ciência exige repetição, medição e consenso. Como disse Carl Sagan, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Mas será que essa postura pode limitar nossa busca pelo desconhecido? O maior obstáculo é a tecnologia. Para detectar a matéria escura, por exemplo, cientistas construíram laboratórios subterrâneos, como o Luke Zeppelin, protegidos da radiação cósmica. Mesmo assim, décadas de pesquisa ainda não trouxeram respostas definitivas. E o que dizer de dimensões extras previstas pela teoria das cordas? Ou da energia escura, que acelera a expansão do universo? São conceitos que desafiam até os instrumentos mais avançados. Essa incerteza gera divisões. Mas, alguns veem aqui um limite temporário. Outros, um sinal de que certos mistérios podem ser inalcançáveis para a ciência tradicional. No fundo, o debate não é só técnico. É filosófico. O que conta como evidência? Ondas gravitacionais foram ridicularizadas por décadas até o Ligo provar sua existência. O próprio Einstein duvidou de buracos negros, hoje fotografados. Isso nos lembra que a ciência é um processo de humildade. Como escreveu o físico Richard Feynman. O primeiro princípio é que você não deve se enganar, e você é a pessoa mais fácil de enganar. Talvez a resposta esteja no equilíbrio. Manter o ceticismo. Mas também a coragem de explorar o invisível, mesmo que ele nos escape por enquanto. Desde os primórdios, a humanidade busca conexões com o invisível. Na Índia, o prana é visto como a energia vital que flui por todos os seres. No xamanismo amazônico, os espíritos da floresta orientam curas e rituais. E nas grandes religiões, anjos, demônios e almas transcendem o plano material. Essas visões, embora diversas, compartilham uma crença. Existe uma realidade além dos sentidos, onde forças sutis influenciam nossa existência. Mas, como a ciência encara essas ideias? Será possível investigar o espiritual sem abandonar o método científico? Alguns pesquisadores estão indo onde poucos ousaram. Em 2014, a Universidade de Southampton publicou um estudo sobre experiências de quase-morte, onde pacientes descreveram consciência fora do corpo, mesmo com atividade cerebral inexistente. Outros experimentos exploram o efeito placebo, como a crença em um tratamento invisível pode curar. Ou a meditação, que altera padrões cerebrais e sugere uma conexão entre mente e energia sutis. Ainda são campos controversos, mas eles desafiam a fronteira entre o físico e o imaterial. Como disse o médico Deepak Chopra, a consciência pode ser a última fronteira da ciência. Curiosamente, conceitos da física quântica ecoam ideias espirituais. O entrelaçamento quântico, onde partículas se comunicam instantaneamente, lembra a noção de unidade cósmica presente em filosofias orientais. Alguns teóricos, como o físico Fritjof Capra, propõem que o universo é uma teia de relações interdependentes, semelhante ao taoísmo, que fala de um fluxo invisível harmonizando todas as coisas. Claro, isso não prova a existência de espíritos, mas sugere que a ciência e a espiritualidade podem, um dia, dialogar sobre a natureza da realidade. É importante ressaltar, explorar o espiritual não significa substituir a medicina por rezas ou ignorar evidências. Mas a busca por respostas é válida. Como escreveu o astrônomo Carl Sagan, o universo não é obrigado a fazer sentido para nós. Talvez o mundo invisível espiritual seja um reflexo dessa busca humana por significado, uma jornada que com ética e mente aberta pode coexistir com a ciência. Einstein, certa vez, disse A religião do futuro será cósmica e transcenderá o conceito de um deus pessoal. Essa ideia ecoa em cientistas que veem a realidade como uma rede interconectada. Na física quântica, partículas não existem isoladamente em seu estado, só é definido em relação a outras. Isso lembra filosofias como o budismo, que ensina que nada existe por si só. Tudo é interdependente. Será que ciência e espiritualidade estão descrevendo a mesma verdade, mas em linguagens diferentes? Um dos maiores mistérios é o papel da consciência. O físico Roger Penrose propõe que processos quânticos no cérebro podem explicar a autoconsciência. Já o neurocientista Christoph Koch estuda se a consciência é uma propriedade fundamental do universo, como massa ou energia. Essas teorias não provam a existência de uma alma, mas sugerem que a mente humana pode ser uma janela para o invisível, assim como telescópios nos revelam galáxias distantes. O físico David Bohm viu o universo como um holograma, onde cada parte contém o todo. Já tradições místicas falam de uma mente universal. Embora especulativas, essas ideias têm algo em comum, a noção de que separação é uma ilusão. Como disse o poeta William Blake, ver o mundo em um grão de areia e o céu em uma flor selvagem. A ciência ainda não respondeu a essas perguntas, mas como exploradores, podemos admirar a beleza do mistério e seguir em frente. Claro, é preciso cautela. Fenômenos espirituais não devem substituir tratamentos médicos ou promover medo. Mas explorar essas ideias com mente aberta nos lembra de uma verdade. Há muito mais entre o céu e a terra do que sonha nossa vanfilosofia. Seja qual for sua crença, o invisível nos desafia a expandir nossa curiosidade. E você, o que acha? Existe um mundo espiritual além da ciência? Deixe seu comentário. Se gostou deste vídeo, inscreva-se para mais Jornadas pelo Desconhecido. E não esqueça, a verdadeira ciência e a verdadeira espiritualidade começam com um simples passo. Questionar. Até a próxima. Mantenha-se curioso. Vou deixar um vídeo para você ver agora. Esse vídeo fala sobre desastres naturais que sempre ameaçam a humanidade. Obrigado por assistir.